Todos nós ficamos preocupados quando alguém, principalmente da nossa família, não está bem. A gente fica preocupado e a maioria das pessoas, quando alguém está aí com uma virose, quando alguém está aí com uma dor de cabeça, quem sabe uma dor de garganta, praticamente todos, unanimamente, dizem para você levar quem está com esse problema no pronto-socorro para ele receber um atendimento médico. E nós nos acostumamos com esse tipo de abordagem com a facilidade. Mas você sabia que existem maneiras mais fáceis e simples de encarar esse tipo de problema? Sim, justamente. Se você conhecer, por exemplo, as plantas medicinais. As plantas medicinais têm sido usadas há milhares de anos para resolver vários problemas de saúde. A questão é que nós nos acostumamos, nós nos acomodamos aos procedimentos farmacológicos das indústrias de drogas que nós conhecemos aí, tá? É, drogas não no sentido de droga ilícita, mas no sentido de droga que você compra lá na drogaria, na farmácia. É muito mais fácil, por exemplo, você ir lá no médico e ele receita para você um antibiótico, quem sabe um anti-inflamatório, um antipirético e por aí vai. Mas existem outras abordagens, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, com as plantas medicinais. Hoje eu quero falar sobre uma planta muito interessante que se chama cardomariano. Esse é o nome mais popular dessa planta. Ela não é uma planta que nasce no território brasileiro, mas em vários lugares do Brasil você tem essa planta se você cultivar. Ela não é uma planta que nasce espontaneamente no solo brasileiro, mas você pode plantar, você pode cultivar essa planta. O interessante é que essa planta tem um princípio ativo muito interessante que é a silimarina. A silimarina é um composto fitoterápico que é muito usado nas questões ligadas ao fígado, ligadas ao sistema digestivo, mas em particular ao fígado, tá? E é bem usado nas questões como, por exemplo, esteatose hepática, hepatite e também cirrose hepática. A silimarina é um dos compostos fitoterápicos que nós temos no cardomariano. Mas existem outros princípios ativos da planta. Por isso é muito interessante você usar a planta inteira, tá? Ela é uma planta também que é diurética. Ela é uma planta também, por exemplo, quando você usa o fruto dessa planta, que na verdade é uma coisa muito bacana, muito bonita, você pode usar ele também para problemas relacionados ao útero. Isso mesmo, como hemorragias, dores e algumas coisas relacionadas a isso. Mas os efeitos mais estudados estão ligados ao composto silimarina, relacionado ao bem-estar, digamos que aí, do seu fígado, tá? Ele é um hepato protetor, protege o seu fígado contra todas essas doenças, porque ele inibe, na verdade, a cascata de formação das infecções, ou seja, das inflamações, melhor dizendo. O cardo mariano você consegue comprar ele como planta, né? Planta seca. Você pode fazer uma tintura, ou você pode fazer o chá do cardo mariano. E você consegue, por exemplo, a silimarina aí do cardo mariano em farmácias de manipulação. Você consegue comprar isso em cápsulas. As plantas medicinais são procedimentos alternativos muito usados ao redor do mundo. Principalmente há algumas décadas atrás, que você não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de comprar uma droga farmacológica, né? Você vai lá na farmácia, compra lá um anti-inflamatório, começa a tomar o anti-inflamatório, mas tem aí os seus efeitos colaterais. Quem não se lembra, por exemplo, lá do chazinho da vovó, o chazinho de hortelão, um chazinho de gengibre, um chazinho de manjericão, um chazinho da flor do maracujá para acalmar os nervos. Pois é, isso sempre foi usado e realmente funciona. O problema é que nós caímos na comodidade e na facilidade de comprar tudo isso lá na farmácia. E a gente, às vezes, acaba pagando um preço devido aos efeitos colaterais. As plantas medicinais, geralmente, não têm um efeito toxicológico muito grande. A maioria delas não têm efeito de toxicidade e uma boa parte das plantas medicinais não têm efeitos colaterais também. A fitoterapia, que trata sobre as ervas medicinais, é uma disciplina do curso de Naturopatia Clínica Avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. Esses dois anos que você vai estudar é totalmente online e as aulas são ao vivo, direto aí do seu tablet, smartphone, do seu computador. Você vai conversar em tempo real com o seu professor e também aí com os alunos, os seus colegas de classe virtual. Esse curso, no final desse curso, na verdade, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. Porque a naturopatia, ela é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode se tornar um profissional da área da saúde natural usando terapias e métodos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir problemas de saúde. Na Escola Indústria da Saúde Brasil, você não vai somente aprender, mas com certeza no final desse curso, com uma carga horária de cerca de 1.800 horas-aulas, você terá um aprendizado tão legal que provavelmente você vai poder também ensinar a outras pessoas, se esse for o caso. Para maiores informações sobre esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso e se tornar um terapeuta naturopata, podendo aí, se você quiser, abrir a sua própria clínica e atender os seus clientes pacientes.